Já que hoje é quinta-feira, quinta-feira é dia de TBT, então vamos falar de um problema antigo, uma novela, a escuridão na entrada da cidade de Aracaju. Escuridão que continua deixando a população assustada. Quem precisa passar, entrar ou sair da capital à noite teme assaltos. E outra coisa, o turista que vem fazer uma visita à capital sergipana a primeira impressão que ele tem é que é uma cidade fantasma, é uma cidade escura. Põe na tela aí do Balanço Geral, já que hoje é quinta-feira, dia de TBT, essa novela é antiga, põe na tela aí. A escuridão tem sido motivo de incômodo para os pedestres que circulam nas imediações da passarela situada na avenida Chancelé Oswaldo Aranha, na BR-235, logo na entrada de Aracaju. A falta de iluminação tem gerado insegurança e potencializado o risco de acidentes. Nessa área, a movimentação é intensa, o que deixa a situação ainda mais crítica. Principalmente para quem vem de bicicleta, voltando do trabalho na escuridão dessa, mas não é só aqui não, né? Porque as rodovias da Gita é tudo assim. Márcio, um morador da região, tem o hábito de passear com seus cães todas as noites. No entanto, o medo é mais um companheiro no passeio, já que a iluminação adequada ainda não se tornou uma realidade na área. É ruim demais, a gente fica com medo de ser seu assalto, né? Aí os pessoal vem para o ponto de ombro e ninguém sabe, está escondido aqui na escuridão, né? Outra queixa frequente é a falta de iluminação na passarela. Moradores e trabalhadores que utilizam esse caminho evitam o risco de atropelamentos. Porém, a escuridão transforma o local em um ambiente propício para o uso de drogas e possíveis furtos. Essa situação demanda uma solução urgente para tornar essa travessia iluminada e, por consequência, mais segura. A sensação mesmo é de medo. Do escuro, da escuridão. Escuridão total. Para além da escuridão, as calçadas repletas de buracos também são um risco adicional para quem transita na região. Maria José, indignada, relatou que quase sofreu uma queda enquanto seguia para o seu destino. Eu quase caio agora em um buraco ali, que eu vim atravessando a pista, correndo com medo dos carros, porque não tem sinalização, não tem parada para cá. A gente tem que atravessar correndo. E quando chega do outro lado tem que cair dentro dos buracos, porque os buracos aqui estão tremendo, horrível, e tudo escuro. Você viu que Dona Maria José só não caiu no buraco por causa da iluminação da TV Atalaia, mas ele ia cair. Agora, uma outra pergunta. Aqueles três cidadãos que estavam fazendo, sentados na passarela, balançando as pernas naquela escuridão. Fiquei curioso agora, para saber o que faria. Sabe, se sabe, desculpa, o que eles estavam fazendo ali, sentadinhos na passarela, na escuridão da noite. Olha, a produção manteve o contato com o Denit e aguardo uma resposta. Mas é importante frisar que iluminação pública e o próprio superintendente do Denit, quando esteve aqui, deixou claro. A responsabilidade é da prefeitura. Há dois problemas aí. A entrada de Aracaju ali até o antigo frigorífico é socorro. Aí você já sabe que a prefeitura de socorro não faz a iluminação e está tudo escuro e está tudo certo e ninguém diz nada. Passou dali a responsabilidade de Aracaju. Essa região que nós mostramos agora da passarela já é prefeitura municipal de Aracaju. Para isso, você, cidadão, paga a taxa de iluminação pública. A iluminação pública é responsabilidade das prefeituras. Eu até fiz um apelo aqui, sei que não é responsabilidade do governador, mas fiz um apelo ao governador porque é a entrada da cidade. Você investe não sei quantos milhões em turismo para divulgar o destino, para chamar o turista para cá, quando o turista vem e dá de cara com isso. com a cidade, a entrada da capital, para quem vem de carro, a entrada da capital totalmente às escuras. Um dia, quem sabe, essas pessoas vão ter a consciência de que esse é um problema e vão buscar a solução e nós estaremos aqui com a graça de Deus para noticiar. Seis e quatro.